E aí Água corre melhor né Muita luta gente Você tá doido Situação hein Situação da estrada aí Mais um pontinho de alagamento A gente veio pra Tentar resolver Primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem vindos Pra mais um conteúdo aí No dia de hoje Galera, a gente veio Resolver esse probleminha aqui Uma água que tava cruzando No meio da estrada aqui Pontinho de alagamento A gente vai fazer o serviço aí de Instalação de um tubo Tubozinho de É... 90 centímetros, tá ali ó Do lado da Do lado da pegadeira É... A equipe de hoje É o nosso amigo operador Wellington Tá no comando aí da Da LB95 Da P95B O meu amigo Paraíba Motorista daquele Burbo lá Meu amigo Toshiba também Tá acompanhando aí os trabalhos E vamos pra... Finalização de mais esse trabalho aí Espero que... A gente consiga Executar um bom trabalho No dia de hoje Graças a Deus Tá um sol pra cada um aqui Olha aí como é que ele tá animado E é isso aí O Hélito Fez uma limpeza Nessa lateral aí Provavelmente ele vai fazer uma limpeza também Nessa lateral aqui E aí a gente vai colocar o bueiro em cima da estrada aí mesmo Vou tá aguardando aqui um pouquinho Daqui a pouco eu vou tá mandando material pra ele fazer o aterro O Hélito O Hélito Ó Morreu não Vou salvar a vida dele Olha aí galerinha Um peixinho Vou embora Valeu é Só na paz Tudo certo? E aí qual que é a sua ideia aí Fala comigo Qual é a ideia? A gente vai... A cada momento você vai... Pegando pra gente pra gente Você pensa uma coisa no final Nós chegou com a ideia Chegou aqui Mexendo aí Desenrolando Acabou Mudando um pouquinho seu conceito Positivo, né? É, agora vamos Dar uma limpadinha aqui Vou colocar o bueiro Positivo Positivo Essa limpezinha aí Ela é muito importante Quando fizer o aterrinho Se juntar, né? Junta nessa beirada, né? Alguma aguinha, né? Positivo Então, o leite Acompanha o leite da água Descendo pra baixo Bacana Positivo, galera Tamo aqui com o operador O Elton O Elton é o operador Da moto niveladora Mas hoje tá aí Né? Numa função um pouco Diferente, né? O Elton Mas faz parte também Do ofício, né? Foi pro caminhão Mas eu peguei vídeo Só pra não Matar a saudade da reta Da conta a gente Trabalhava com o reto Show de bola O operador de hoje Seria o Toshiba, né? Que tá ali, ó Aí você Pediu pra dar um treino aí É, só pra Pra não perder o costume Mas valeu, Elton Obrigado aí Pela participação aí A gente vai tá Postando o conteúdo aí No canal A galera Tá acompanhando Os nossos trabalhos aí A gente vai tá Vendo Galerinha Curte Compartilha aí O canal Do vídeo Do canal Do meu rito Serviço Tamo junto Tamo junto Galera Agora a gente vai Pra Pra Né? Cascaleira A gente vai pegar O material ali A terra mesmo Pessoal Esse aqui Não tem cascalho Perto E a gente vai tá Indo pra lá agora Olha aí o poeirinho Que a gente vai ser Colocado ali, né? 90 90 de Diâmetro aqui Depois O caminhão aí No puxa Do material Já tá lá Vou dar uma rapadinha Nesse barro aqui E aí Aí eu vou tá indo pra lá Mandar material Meio Tchau 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 Amigo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera E aí 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 Olha lá galera colocado praticamente em cima da estrada a gente não quis cavar não pra não assorear né não dar aquelas assoreamento né de terra na entrada do do bueiro beleza? vamos seguindo por aqui muito trabalho pela frente eu tô com medo de andar nessas beiradas aí acabei de ver uma cobrinha ali então não é bom ficar arriscando olha aí galera a parte de cima dele eita a parte de cima dele ficou desse jeito aí olha lá muita coisa pra ser feita aqui ainda de aterro então vamos que vamos o que o que o que o aterro Vamos lá. 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 Fiquem todos. Vamos lá. 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 Vamos lá.